Ai minha japinha linda, abre a cadabra do restaurante japonês, só pra comer com pau Vem com a gente, restaurante japonês, só tem comida oriental, sushi, sashimi Olha só pra comer com pau, só restaurante japonês, só tem comida oriental, sushi, sashimi Vai! Só só pra comer com pau, só só pra comer com pau, só só pra comer com pau, viajar por missourinho e tal É 250 mancanão, vacanão meu parceiro, vi, vai! Só só pra comer com pau, só só pra comer com pau, viajar por missourinho e tal Só só pra comer com pau, só só pra comer com pau, só só pra comer com pau Que a comida é boa, não sei porque não rola cerveja, só rola sakei, japonesa, quer pra coelha de pau Pra comer sushi, tem que ser com pau A comida é boa, não sei porquê Não rola cerveja, só rola sake A japonesa quer mulher de pau Vai comer sushi, tem que ser com pau Só só pra comer com pau, só só Diga, diga Só só pra comer com pau E a Japão me sorri e tal Só só pra comer com pau Viaja a polícia oriental Que delícia, né, Japinha linda Essa comida é gostosa Então quer dizer que tem que comer com pau, né? Restaurante de japonês, só tem comida oriental Sushi, sashimi, olha só pra comer com pau Sushi, sashimi, vai Só só pra comer com pau Só só pra comer com pau É japonês oriental Só só pra comer com pau Só só pra comer com pau Sim, só só pra comer com pau Só só pra comer com pau Só só pra comer com pau É japonês oriental Só só pra comer com pau Só só pra comer com pau Só pra comer com pau Velo swing, velo swing Entra a fita é boa, não sei porquê Não rola cerveja, só rola saqueja A japonesa querendo com a japonesa querendo com a mulher de pau Pra fazer sushi tem que ser com pau A fita é boa, não sei porquê Não rola cerveja, só rola saqueja A japonesa querendo com a mulher de pau E o telefone de contato é 779104-6269 A tribo Produções E a magia está no Instagram